Eu sempre senti que o Fox tinha tudo para ser o melhor jogador do mundo. Que ninguém acreditava, não é? Mas eu sempre acreditei. Principalmente no 1.6 era muito diferenciado do resto. Eu sou o Ricardo Pacheco, mais conhecido pelo Fox. Tenho 36 anos e sou jogador profissional do CS. O Ricardo mais novo, na minha infância, o que eu mais gostava de fazer era andar de mota, fazer motocross. Era muito à base disso, andar de motas, motas. A minha família sempre foi ligada às motas pelo meu pai. O meu irmão também andava de mota, a minha mãe também gostava de motas. Era o que eu mais gostava de fazer. Eu quando o conheci, ele era um bocado diferente daquilo que é, mesmo o aspecto que ele tem. Sempre foi um gajo com estilo e tudo mais, mas uma pessoa sempre muito acanhada, muito calada. Sério, ele era, não esquece, ele era um anhadinho, como a gente costuma dizer. O Caju era... Primeiro que ele se desenvolvesse, uma confiança comigo, ele durou uma eternidade. Ele era muito para dentro. Depois, conheci o CS e acabei por deixar de andar de mota também, para jogar CS, basicamente. Era um rapaz que me deu muito, muito, muito trabalho. Eu não gosto muito de dizer isso, mas acabo por dizer, porque é, tu se queres ser sinceras, quer dizer, eu nunca gostei de escola, nunca fui dado à escola. E eu cheguei a um ponto e disse, não Ricardo, não vens para a escola ou vais para casa, vais escolher ou vais ficar na avó ou vais para casa. A minha mãe, na altura, não queria que ele deixasse de estudar, mas ele chegou à casa e ele sempre foi uma pessoa muito decisiva. Ele chegou à casa, na altura, ele lembra-me do pai, com 13 anos ou 14, chegou à beira da minha mãe e disse-me que não queria estudar mais, que o futuro dele era os computadores. E era, neste caso, o CS. Entretanto, eu não sabia que ela andava nos jogos. Depois, ele falou comigo e disse-me que não ia para a escola porque entrou num jogo de computadores. A única coisa que o meu pai, na altura, que não gostou, que eu acho que ele não gostou, foi mesmo de deixar os estudos. E ele sempre culpabilizou um bocado a minha mãe, mas só que a minha mãe sempre o apoiou em tudo. Tive sempre uma ligação com o meu pai, tipo, mais irmão, mais velho, estás a ver? Por isso é que, na altura, gostou-me, se calhar, mais que ao normal, porque eu tinha uma relação mesmo, tipo, cinco estrelas com o meu pai. Sempre que quis fazer alguma coisa, ele apoiava-me a 100%. Fosse andar de moto, fosse fazer natação, fosse andar de patins, que eu cheguei a fazer campeonatos de patins, sei lá, bicicleta, downhill, motocross. Ele dava-me tudo do melhor que há, que havia, na altura, sempre. Fazia os esforços e ele poupou sempre tudo como eu quisesse, pá, em troca. Podia que eu me portasse bem, que era um bocado difícil. Eles iam comigo às escombras, fugiam-me. O que é que eles faziam? Iam falar com a menina a dizer que perdeu a mãe. E eu estava na escombra, na minha, no meu sossego, não é? E eu ouvi o alto falando. Procura, se há na pala, meninos teves, os filhos perderam-se da mãe. Várias vezes me fizeram isso. E aquilo tinha uma rampa e ele, do nada, vira-se para mim e diz-me assim, ó Mário, mete-me dentro do carrinho. E ele, mete-me dentro do carrinho, e ele, larga-me, deixa-me encontrar um carro. Minha mãe chega cá fora, até se assustou, o carro todo empenado. Mas eu acho que sou por vício da idade, não é? Só que ela sabia que, a todo o lado que ia com os dois, ia ver as neiras. E ela não sentia a vontade aos sítios que ia, percebes? E muitas das vezes, pá, tem coisas de rir, mas que na altura não era muito de rir. Porque a nossa mãe passou um mau bocado por as asneiras que nós fazíamos. E, pá, agradeço por tudo que ela fez por nós, porque ela foi das pessoas que fez tudo por nós. Ela foi um pai e uma mãe. Nós perdemos o nosso pai cedo. E isso custa-me. Mas no que toca aí, sempre pôs tipo 100%. Dava-me tudo, tudo. Quando digo tudo, digo tudo. O que podia e o que não podia às vezes. E pronto, tinha uma relação, pá, mais fora do normal com ele, por isso mesmo. Apoiava-me 100% em tudo, até no que ele não apoiou. Foi a coisa que eu segui carreira, que foi CS. E isso ele não me apoiava. Chegava à casa todos os dias e ficava, tipo, desanimado. Pronto, pá. É se calhar a coisa que mais me custa, é que ele não tenha, tipo, visto o sucesso que eu consegui ter. É só isso. A revolta, entre aspas, em mim como pessoa, é só isso. Porque sei que, na altura, ele era completamente contra. Pronto, e começou a andar. Eu tive três anos fechado em casa. Derivado ao computador, a jogar. Mas pronto, eu sempre o apoiei. Ele dizia que era aquilo que ele queria. Havia muitos problemas, pessoas aí presas e tudo muito mais. A minha mãe, neste caso a minha mãe, para ela, eu sinto que foi um alívio, meter-me um PC em casa e senti que eu estava ali, que eu estava ali sempre em casa. Para não andar na rua, se calhar, tomar outros caminhos mais difíceis. Nós estávamos em lojas, fazia-se pequenos turnéis. Em e-mais era uma loucura que nós esperávamos para jogar. Posso dizer que nós esperávamos, tipo, uma, duas horas para jogar e as pessoas todas estavam lá fazendo os mini turnéis. E aí, apanhei umas vezes o meu irmão, que não percebia muito bem do jogo, mas como o grupo de amigos, basicamente, era o mesmo, todos se davam bem, acabava por jogar sempre contra ele. Eu acho que a evolução nessa altura era bastante grande, porque tinhas toda a gente junto sempre. E tu olhavas, sempre a ver as pessoas a jogar, e eu acho que isso ajudou muita gente logo a evoluir rápido nessa altura. Ele emprestava o computador de mar aos amigos. Estava mais uma vez excluído o irmão. E eu proibi, podes trazer quem tu quiseres para aqui, mas o computador é do teu irmão. O que eu acho que ele tinha muito nível, e bem mais nível que muita gente que andei, e que até são profissionais ou foram, isso sim. Isso sem dúvida nenhuma, e as pessoas que conhecem o meu irmão sabem que ele tinha nível. Tudo começou no clube e o Fox era uma, eu não sei se vou dizer adolescente, eu acho que era mais uma criança do que um adolescente. Sempre foi irreverente o Fox, sempre foi o Fox. O que o Fox é hoje em dia, já era na altura, podia ser um bocadinho mais introvertido, mas o feito ia ser primeiro. E os próprios miúdos que vinham da escola, o Fox estudava ali perto, vinha ali ao clube, era o momento que estávamos a falar, devia ter 11 anos talvez. Era muito pequenito, era um miudito, vinha lá, nós gostávamos muito dele, que era assim muito grandito, e era muito engraçado. E ele passava muito tempo no clube. Começou aqui a jogar com os amigos, nada a sério, e a aptidão que ele tinha para o jogo, a facilidade com que ele conseguiu aprender e executar as coisas, e destacou-se logo dos demais. E nós, quando digo nós, digo as pessoas do clube, não queríamos juntar-nos aos xixis, e então decidimos formar um clube, o CLAC, que se chama UFO, United Forces Organization. A extensão dele foi que ele começou a jogar num grupo de uma equipa que era mais miúdos, que salvo erro, que foi o paraquedas que o recrutou para essa equipa, e ele facilmente deu nas vistas. E eu disse, não, este puto tem um potencial acima da média, e este gajo vai ser o melhor jogador do mundo, e eu para mim já era o melhor jogador do mundo da MP5 na altura. Ele na altura que eu me lembro era os HS, e ele já era o melhor jogador, e ele num ano, praticamente, começou logo a ser considerado o melhor jogador. Depois eu comecei a tentar ter conversas com meu irmão sobre CS, e ele só me disse, só falas de CS comigo quando tu souber jogar. Eu queria jogar mais, queria treinar mais, tinha os meus objetivos pessoais, já na altura, queria ver se conseguias chegar a um nível superior, e para isso tens de jogar, tens de treinar, não podes estar aqui, e o pessoal cá de Guimarães, nisso era mais folgado, estás a ver? Olha, a primeira vez que fui ver um torneio foi ali na universidade, e o porquê. Andava uma brincadeira na neta a dizer que ele ia ser pai. Puseram uma brincadeira, que foi uma brincadeira, mas eu não sabia que era uma brincadeira. E eu fui ter com ele e fui-lhe perguntar que história era esta, e ele disse, pai, ele tinha 16 anos. O meu susto. E ele começou-se a rir, e disse, mamãe, isso é uma brincadeira que anda no computador, e eu não vou ser pai nada. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Já desde miúdo, em tudo como tinha, queria ser o melhor, em tudo. Desde bicicletas, motos, sempre tive isso dentro de mim. Meto-me numa coisa, quero sempre dar o meu melhor e tentar ser o melhor. E o CS não fugiu à regra. E eu fui reparando que tinha jeito para o jogo. Comecei a achar que podia ser o melhor jogador português. Na altura passa por isso. Nunca pensei em ser o melhor jogador do mundo. Na altura, o dinheiro que fazia, o que se fazia, foi isto mesmo no início. Isto estava mesmo no início, primeiros lá, nos primeiros prémios. E os prémios, às vezes, nem era dinheiro, era um rato, exatamente, um rato, um tapete. Nós, na altura, nós descobrimos que era ser, nós, enfim, fomos os primeiros. Na altura, ganhámos o torneio e ganhámos uma caixa de tanónis cada um e um modem ADSL. Nós queríamos ser sempre os mais fortes, os melhores. E foi aí que se fez a fusão dos melhores elementos dos RD com os melhores elementos dos HS, que deram origem aos exóticos. E eu julgo que aí foi, de facto, o primeiro grande passo do Fox. Foi o momento em que foram aos torneios internacionais, em que o Fox tinha os melhores jogadores do mundo atrás dele. E eu, pessoalmente, acho que ele foi um jogador que se fez sozinho, na maior parte. Portanto, a qualidade do Fox é um jogador que está claramente, assim, acima de todos os outros jogadores. Principalmente na altura, no 1.6 e no 1.5, também apanhei. Ele estava tanto acima de toda a gente, acho que o pessoal não tem bem noção. Ele fazia-me muito a diferença e aquilo saía-lhe, tipo, era decisões de um segundo. E o pai, eu vim a fazer coisas inacreditáveis. Os primeiros que nós realmente nos focávamos eram nos qualificadores, que são os mundiais, basicamente. Tu ganhavas cá, ias representar Portugal. E foi aí um bocado muito que eu me agarrei e tentava dar nas vistas para um dia ter a oportunidade contigo. Agora, na altura, lá está, o pensamento era completamente diferente. Chegavas lá e vias que realmente aqui éramos uns amadores. Só que aquilo era um mundo. Fiquei aí, tinha 21 anos, Fox tinha 20, o resto tinha 20 também. Aquilo foi surreal. E tu aí vias que os palcos eram outros. Aquilo, realmente, os palcos eram outros. Foi a fase, se calhar, que eu dei mais nas vistas. E eu e a única equipa portuguesa na altura. Éramos nós que andávamos mais nas vistas, acho que eu. Quando me juntei com o coach, sim. Eu fiquei imediatamente... Era demais. Era impossível, a nível de skill, qualquer jogador competir com ele. Era um skill totalmente fora do normal. Era demasiado avançado. E o meu primeiro feeling, pensei que se jogasse com ele, podíamos fazer grandes coisas por Portugal. Toda a gente começava a jogar, toda a gente já conhecia o Fox, porque o Fox era o melhor desde o início. E pronto, e a partir daí foi... No fundo, os jogadores foram evoluindo. O Fox esteve sempre lá em cima. E eu acho que um objetivo, se calhar, que eu tinha na altura, era se calhar um dia vir a jogar nas melhores equipas portuguesas. E quem sabe com o Fox. E foi isso que aconteceu mais tarde. O Monte sempre foi o meu parceiro, porque... Éramos os dois, se calhar, os jogadores mais dedicados, colados, entre aspas, em Portugal. E ele, sem dúvida, é um dos melhores jogadores portugueses. Sempre foi. Toda a gente sabe que é o meu jogador favorito em Portugal, sem qualquer tipo de dúvida. Nós juntámos ali os melhores jogadores. E fomos a Game Goons e tudo muito mais. E damos ali um bocado... Aquela esperança que podíamos nos bater com os melhores, numa pita ou outra, estás a ver? Que acabámos por ganhar, alguns. Mas a mim, a nível pessoal, eu acho que foi nesse torneio que comecei a dar mais nas vistas. Essa equipa. Acho que até há uma história curiosa. Na Game Gun de 2009 ou 2010, também não sei as datas todas assim tão precisas quanto isso. Eu dou uma entrevista para a HLTV. Acho que íamos disputar um jogo com Fnatic na fase a eliminar da Game Gun. E já não era um Fnatic de Forest e Get Right, mas era Fnatic de Carne e Gux. E a HLTV pergunta-me, o Nixon na altura, não é? Pergunta-me se eu acreditava que era possível vencer o jogo. E eu digo que acho que é possível vencer. Porque nós temos o Fox e eles não têm nenhum jogador, apesar de terem o Gux. Opa, e as equipas aí começaram, se calhar, a meter os olhos em mim, pronto. O que é certo é que só fui convidado depois já no CS GO. O Fox era muito exigente e ele queria que toda a gente cometesse o mínimo de erros possíveis. Ele dava sempre tudo, se fosse um treino ou um oficial, queria mesmo ganhar. Ele chegava sempre a ganhar e a garra que ele mostrava era contagiante e isso a mim também me ensinou bastante. Nunca desisti da possibilidade de jogar, sei lá, numa das melhores equipas do mundo ou nas melhores equipas do mundo. Mas posso dizer que passei uma fase também mais desanimada, entre aspas, e que tive que decidir, pá, ir trabalhar. Cheguei a ter três trabalhos ao mesmo tempo. Porque o CS, como tu dizes, tipo, eu tava nos Kik, pá, o Spirit tenho muito a agradecê-lo até. Porque sempre tentou dar-me o mais salário possível, mesmo dentro dessa crise. Na altura tive vários problemas, tipo, mais pau mental depois da morte do meu pai, mas foi aí nessa altura que ele recebi o convite dos espanhóis. E na altura, eu tava muito pegado à minha ex-namorada, à Joana, fui viver com ela para Coimbra até. E na altura, o XVI já era uma equipe a nível internacional de passar um mês fora, nos Estados Unidos. E eu, na altura, acho que fiquei, tipo, como eu tava ali numa fase mais negra a nível pessoal. Estava afetado, claro. Ainda por cima, quando o pai dele faleceu, ele não tava cá em Guimarães, porque ele estava em Coimbra. Pai, aquilo me chocou ele. O pai dele era tudo para ele, era um exemplo e, pá, é normal. Eu fechei muito em casa. Cheguei, isto as pessoas não se podem saber, algumas pessoas sabem, mas eu também tenho problemas em dizer. Fui acompanhado por psiquiatras, psicólogos, tudo. E na altura, tenho o convite cá por aceitar. Só que depois, na altura de chegar para ir para os torneios, aí tens que ir para as aulas agora três semanas. E eu, uff, começava-me a ver aquela ansiedade ao de cima. Pá, não consigo. O salto, quando fui para as equipas, para a equipa internacional, era mais do que justo, era mais do que esperado. Eu acreditava que sim. Pá, tinha problemas psicológicos, por causa da cena do meu pai e tudo muito mais. Mas, ó pá, ali, quando te dão um contrato desse, tens que parar e, pá, não vais estar com as tuas paranoias, que não consegues sair de Portugal sozinho e tudo muito mais. tens de fazer à vida como, se calhar, uma oportunidade destas, ninguém está a bailar outra vez. Pá, eu senti isso, isso, eu senti isso e digo a toda a gente que isso foi um sinal, sei lá, vindo do meu pai, por exemplo. Nisso como foco, pá, não parcas esta oportunidade, está aqui a tua viragem de tipo de vida. As pessoas diziam todas que nós íamos ser uma equipa fraquíssima, pelo facto das misturas. Nós éramos um jogador de cada país, toda a gente, fomos a primeira, fomos os primeiros a fazer uma equipa internacional e as pessoas com a obra ninguém acreditavam. Nós queríamos ter os melhores jogadores, dos melhores países, basicamente. E a gente veio na discussão entre mim e Scream, porque nós sabíamos que ele era grande em Portugal, nós sabíamos que ele era muito bom. Então, nós apenas perguntávamos a ele se quisermos jogar. Nós sabíamos que ele... Kinguin foi para os Guia 2. Nós não éramos considerados ninguém, na altura. Nós fomos uma equipa internacional lá às cegas. E nós é que tivemos que provar que éramos uma das melhores equipas do mundo. E éramos. Fizemos uma equipa, passado o quê? Nem um mês qualificámos para o Major, virámos Legends. Tipo, isso ninguém te tira. Porque eu passei ali uma fase difícil, por causa dos ingleses, e depois houve alguém da equipa que já me queria tirar da equipa e tudo muito mais. Em termos mediáticos, obviamente que a minha vida mudou completamente. Tudo aí, sei lá... Eu cheguei a... sei lá... As redes sociais, como é óbvio, deram um disparo enorme. O facto de mais na rua as pessoas reconhecem-te. Se tens algum reconhecimento... Que eu em Portugal acho que não tínhamos o reconhecimento que devíamos ter. Não é? Os Guia 2... Isso para mim foi a pior decisão de sempre. Não nada contra os Faze. Que toda a gente sabe que eles são grandes como organização. Mas primeiro a mim gostou... Eu e o Jacob fomos os dois únicos jogadores que estávamos contra a mudança. Porque primeiro eu gostava do Ocelot e do trabalho que ele fez e da aposta fez em nós. E acho que eu venho de um meio mais humilde, que tens que dar valor a essas pessoas e não podes, tipo, simplesmente deixar essas pessoas na mão só porque vais para os Faze porque tem mais de novo a nível de Youtubes e tudo muito mais. Estás a entender? Eu acho que o Fox é definitivamente um dos melhores jogadores que eu já vi. Eu acho que ele é um dos melhores jogadores que eu já vi. E é algo que eu já ouvi de todos os seus primeiros equipamentos, de todos os brasileiros e todo mundo, que ele sempre trabalha tão forte. E eu acho que ele é definitivamente um dos melhores jogadores que eu já vi. Especialmente no começo do CSGO. As coisas estavam muito diferentes então, mas o Fox sempre tinha esse instinto de vencer. Eu dei uma pausa e vim para Portugal. Nem estava a pensar em equipas. Porque na altura o meu filho, a minha namorada da atualidade na altura estava grávida. Não pensava muito sequer em equipas. Voltava para fora. Estava um bocado focado também na gravidez, sei lá. Tipo... E do nada recebeu a melhor proposta, se calhar, que tive até hoje. Que foi jogar com os brasileiros. Era a melhor equipa do mundo na altura. Acho que aí... Foi do nada. Estava a lanchar. Recebi uma chamada. E eu nem ia estar nem ansiado, não é? Vamos lá. E acho que aí também foi, se calhar, o... O auge. O pico de carreira também. Faltava só ter ganho naquele mês. Vacilámos um bocado, mas... Foi o melhor momento da tua carreira? Pá... Sim. Eles eram a melhor equipa do mundo. Tu quando jogas na melhor equipa, na top 1 mundial, para ti como objetivo pessoal, como eu falei antes, foi sempre que eu quis. Consegui chegar lá. Independentemente se foi dois ou três turnês, ou o que é que seja. Eu cheguei lá e joguei, pronto. Ou seja, a nível pessoal, consegui o objetivo. Eu descrevo o Fox como um ótimo teammate. No geral. Como pessoa, como profissional. Um cara super sério. Que leva o jogo a sério. Que ama o que faz. Na época a gente vinha também de alguns resultados mais ou menos ruins. E o Fox foi fundamental, eu diria, na retomada da nossa confiança. Ele chegou lá. Eu lembro que ele chegou no nosso time e ele falou, Pô galera, vocês são os SK, cara. Vocês... Todo mundo na Europa tem medo de vocês. Todo mundo na Europa lá. Os caras que eu converso na Europa jogam com vocês com medo. O Fox sempre foi um cara muito batalhador. Sempre teve uma vida muito difícil. Sempre batalhou para ter as coisas dele. E é um cara muito sujeito, muito gente boa. Judou a gente também em muitas coisas também. Nossa carreira também. E quando eu vim falar dele foi praticamente nesse campeonato. Ele jogou bem para caramba os campeonatos, inclusive. E foi aí que a gente começou uma boa relação. Que amizade. Sabe. Que é o meu filho. Eu na altura, eu acho que mesmo que tivesse uma proposta em concreto para ficar lá, eu se calhar não tinha aceitado. Estava muito... Pá, não quero ficar aqui com o meu filho a nascer. Eu perdi o meu pai muito cedo. Do valor... Se calhar dá um bocado de valor mais a isso. Porque quero acompanhar tipo o crescimento do meu filho. E não estava se calhar, mesmo que tivesse a oferta 100%, eu não estava se calhar disposto a abdicar do nascimento do meu filho, os primeiros meses e tudo muito mais. Para jogar nem que seja na melhor equipa do mundo. Eu dou muito valor a isso. Não sei se é pelo facto de ter perdido o meu pai muito cedo. Mas, pá, o que é certo é que o CS tira-me bastante tempo de estar com o meu filho. Primeiro português a pôr o CS e pôr Portugal no mapa dos esportes. Foi o primeiro jogador a ser patrocinado pela Red Bull, de esportes. Foi o primeiro jogador português a ir a Majors. E lá é falado por jogadores como Fallon e como outros que fizeram parte da equipa dele. Sempre falavam dele. Não, pá, orgulho, não. Um gajo que é amigo, pá, ali só tenho que sentir orgulho, não é? Fiquei bem contente por ele, estás a entender? Pá, o gajo, um gajo que... Olha, acaba por ser um exemplo. E o João Dali acreditou naquilo, pá, não é? Acreditou que aquelas horas todas ali iam dar um futuro, frutos. Pá, aí conseguiu chegar ali acima, pá, e fazer boas prestações. Fui para o Giant, com o MUT e tudo muito mais que quis voltar para Portugal. Pá, o que é certo é que a equipa, nós estamos bem como equipa. Sim, no Giant eu acho que acabou por ser um projeto muito especial porque era... Toda a gente que jogou anteriormente junta, estava a voltar a estarmos ali todos. Fizemos bons resultados, apurámos para a bola, sei lá... Ou seja, tudo que nós metemos em foco, nós alcançámos na altura. Menos o Major, não é? Mas acho que isso, pá, infelizmente até hoje, nenhuma conseguiu. Mas acho que foi o único problema que tivemos, foi nunca conseguimos alcançar o Major. E juntámos a experiência dele com a nossa garra, com a nossa ambição toda. Foi algo muito bom para nós e também foi algo muito bom para assistir toda a Portuguesa. Era o que toda a gente queria ver, era o que toda a gente queria que o pessoal juntasse. E acho que aí na reunião fizemos coisas boas, muito boas. Ganhámos a melhor equipa espanhola de sempre, que era o Movistar na altura. Fizemos um brilho grande na Bocaça de Madrid, em que ganhámos o Movistar, ganhámos o SNIP, que tem outros bons resultados. Fui para os Offset, fui muito bem recebido. Tenho grande carinho pelo patrão daquilo e os filhos. Receberam-me cinco estrelas. Estes 23 anos, por aí, posso dizer que foram desgastantes. Posso dizer que tenho sequelas disso também. Problemas, tipo, não é psicológicos, mas como pessoa, pelo tempo que isto me tirou, sempre em frente ao computador, há tantos anos. Mas que, pá, ao fim e ao cabo, não mudava nada do que fiz. Estou contente com o que consegui alcançar. Aliás, muito contente. Sei que podia fazer melhor, se calhar. Mas pronto, eu tentei sempre conciliar vida de jogo, estar com as minhas pessoas também. Tipo, e isso, se calhar, afeta um bocado a vida de um gamer. Quero agradecer ao Fox por ter já comigo tanto tempo. Foi um pessoal que me ensinou imenso dentro e fora do servidor. E acho que seja o que ele fizer, seja no CS, fora do CS, vai ter sucesso, porque é um gajo muito ambicioso e com as capacidades para fazer o que ele quiser. Portanto, eu acho que seja o que ele fizer vai correr bem e desejo melhor das sortes. Um obrigado por todos os anos de partilha que tivemos dentro do servidor e fora do servidor. Acho que foi das, acho que os anos que nós passamos juntos foi das coisas mais bonitas que aconteceram no CS. Foi uma carreira brilhante. A longevidade com que ele conseguiu se manter no top é algo que vai ser difícil de se ver. e que nós, amigos, temos muito orgulho no que ele conseguiu atingir. E agradecer por nos ter representado tão bem durante este tempo todo. Sinto-me super orgulhoso de saber que eu estava no início da carreira deste jogador. e contente de ter contribuído, estás a ver, e de o ter impulsionado a que ele possa, enfim, continuar a evoluir e ter sido, mesmo sendo uma pequena parte, um jogador que ele é hoje. Eu só tenho a dizer obrigado. Para mim foi um prazer jogar tantos anos com ele. Aprendi imenso com o Fox coisas da vida, coisas do CS, vários momentos incríveis que vivemos juntos. Não é fácil chegar aos 36 anos e continuar a jogar ao nível em que ele está. Isto só indica uma coisa, é que está acima de todos os outros da geração dele. É uma sensação de orgulho, meu, e de respeito e de amizade, tudo o que a gente passou, e ele passou principalmente, com pouco. É surreal, surreal. Porque o Fox não vem da América, o Fox não vem da Finlândia, no meio da Noruega, o Fox vem de Guimarães. Mas pensei-lhe a jogar em casa, meio de uma cidadezinha, e bem revolucionários esportes em Portugal. E se calhar até para outros jogos abriu portas para tudo, organizações, e verem aqui que realmente era possível fazer algo mais. E desprenderem-se um bocadinho do amadorismo que Portugal sempre se agarrou. O que se calhar o deixa mais triste é o pai dele não ter visto o salto que ele deu e como a vida dele mudou e melhorou por causa daquele jogo. Era uma coisa que eu também gostava que o pai dele tivesse visto. E, no geral, parece que estou a falar como se fosse uma retrospectiva da carreira, porque a carreira acabou. Eu acho que não. Eu vejo o Fox e a qualidade que ele tem e, comparativamente às pessoas que jogam, eu acho que ele ainda tem muito nível para poder continuar competitivamente. Espero que sim. Tenho muito orgulho. Mas eram as duas. Mas nele, derivado à carreira dele, que ninguém acreditava, não é? Mas eu sempre acreditei. Só quero que ele seja feliz e que faça, e que faça tudo o que ele queira. Para a carreira dele, tudo. Por um traço. Leva também o segundo e que a Nossa Senhora fala por ti. A nossa Senhora fala por ti.